Como eu me tornei católico? Essa certamente não é uma pergunta fácil de responder, porque exige uma escavação no fundo da nossa alma para lembrar quando nós nos encontramos, efetivamente, com a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo por meio da sua santa esposa, a Igreja Católica. No entanto, eu vou tentar apresentar para vocês três momentos desta minha caminhada espiritual, que certamente não chegou a termo, mas que ainda vai me acompanhar ao longo da vida inteira, da minha infância, juventude e maturidade. Na minha infância, certamente foi a minha avó, Eva, que primeiro me mostrou a pessoa de Cristo. Eu digo isso porque é sempre uma pessoa, um apóstolo de carne e osso, que nos anuncia com a própria vida quem é Jesus Cristo, que é Deus feito carne, que é amor. E eu percebi que a religião católica da minha avó não era uma parte da vida dela, mas era a própria vida dela. Era o ambiente espiritual no qual ela se situava no mundo. Como São Paulo diz, nele somos, estamos e existimos. Cristo é o pulsar do nosso coração. E a minha avó só sabia amar, só sabia perdoar, exalava bondade, pureza, misericórdia. Era um evangelho vivo. Não falava mal de ninguém, perdoava as pessoas antes que lhe pedissem perdão, buscava manifestar um carinho, um apreço por todos, porque ela se sentia amada por Cristo. Ela se sentia amada por Deus. E não pensem em vocês que ela teve uma vida isenta de tribulações. Pelo contrário, no mundo tereis tribulações. Coragem, eu venci o mundo. A minha avó foi uma mulher muito sofrida, muito amargurada também, por questões pessoais, mas soube também abraçar a cruz. Porque o nosso cristianismo de hoje em dia, de uma sociedade do bem-estar tecnológico e social, é marcado por uma fuga da cruz, por uma evasão dessa característica central da nossa religião, que é a identificação com Cristo crucificado. São Paulo diz, se a nossa fé em Cristo é para este mundo, nós somos os piores do mundo. Os gentios buscam sabedoria, os gregos buscam sabedoria, os judeus buscam sinais, mas nós pregamos Cristo e Cristo crucificado. Loucura para os gregos e escândalo para os judeus. Então, a minha avó percebeu que Cristo, no fundo, nos dá um sentido profundo para a vida, mesmo nas adversidades, que é quando nós precisamos recobrar as energias espirituais para manter a paz, a serenidade e a sobriedade. Foi isso que eu vi na minha avó. Antes de estudar, antes de conseguir formular, traduzir, antes de comparar a sua vida com a vida de todos os grandes santos da nossa tradição, e principalmente com os santos que escreveram as escrituras do Novo Testamento, os evangelistas e São Paulo, sobretudo, autor das grandes epístolas do Novo Testamento, eu percebi isso na minha avó. Eu percebi que ela era muito diferente de todos os demais, que eu não via essa santidade nas outras pessoas. É claro que eu conheci, depois, no ambiente eclesial, muitas pessoas piadosas, e mesmo santas, talvez, mas não como a minha avó. Eu tive a formação básica da primeira comunhão, na Basílica de Nazaré, aqui em Belém do Pará, e a minha professora de catequese, a saudosa Consolação, era uma senhora muito simples, muito humilde, muito doce, que, de algum modo, também dava esse clima de aconchego espiritual. Mas, para além de... Eu lembro que eu precisava memorizar, aos sete anos, as orações básicas do Pai Nosso, da Ave Maria, da Salve Rainha, então eu teria uma memória dessa tentativa de memorizar, por exemplo, o credo apostólico, que hoje eu já assimilei teologicamente e filosoficamente, mas tenho essa lembrança de ter que memorizar de forma um pouco mecânica. Mas, ao mesmo tempo, essa memória é contraposta por uma experiência muito intensa que eu tive nos sacramentos da confissão e comunhão. Porque, nesses dois momentos, aos sete anos, eu lembro de ter praticamente desmaiado. Eu lembro de ter sido acometido por uma grande emoção espiritual, ter sentido a presença de Nosso Senhor na minha primeira confissão. E eu lembro de ter saído de uma sala, ajoelhado e ter percorrido o corredor do Centro Social da Basílica de Nazaré, de joelhos até uma imagem grande de Nosso Senhor. e me senti perdoado, me senti purificado. Já tinha, obviamente, recebido o batismo, o sacramento do batismo, quando era recém-nascido. E, então, o meu segundo sacramento foi o da confissão para a primeira comunhão. que, enquanto todos os meus coleguinhas de escola tiravam fotos com as suas velas e as suas vestes brancas de forma social, porque, muitas vezes, o rito e a liturgia são reduzidos a uma mera celebração social e os fotógrafos atrapalham profundamente a concentração espiritual da celebração ao tentar registrar a todo momento os gestos e os atos litúrgicos, eu lembro que eu fui para um lugar à parte, para uma das capelas laterais da Basílica de Nazaré, que é uma basílica neoclássica suntuosa de nível, eu diria, internacional aqui em Belém e consegui fazer uma oração muito profunda com Nosso Senhor na minha boca e no meu coração e comungando. Então, a minha primeira comunhão e a minha primeira confissão foram profundamente marcantes. A minha experiência é católica porque é sacramental. Eu não consigo separar a experiência espiritual dos sacramentos, embora não os tenha merecido por muito tempo durante a minha juventude, sobretudo, e não os tenha frequentado como deveria ao longo da minha juventude, como eu vou já explicar. Mas ainda na fase da minha infância, eu conheci um sacerdote jesuíta, italiano, sério e muito inteligente, muito erudito, chamado Padre Luciano Siman, que era da Capelinha de Lourdes, aqui de Belém do Pará. E era muito amigo da minha avó. A minha avó era dessas benfeitoras da igreja e dessas paroquianas ativas nos movimentos. Ela chegou a ser ministra extraordinária da comunhão e tinha o seu lugar, digamos assim, cativo, porque ela tinha, pela obesidade, dificuldade locomotora e precisava ficar sempre sentada no mesmo lugar, de modo que, mesmo que a gente chegasse cedo, e a gente chegava muito cedo, às 8h15, a gente saía às 8h, 8h15 no máximo, para a missa das 9h, aos domingos, e eu e a minha prima, a vinha, dormíamos normalmente no sábado da véspera para irmos juntos à missa depois, é verdade, tomar um bom café da manhã. Não lembro se atentávamos ao jejum eucarístico, de todo modo, era assim que funcionava. Acordávamos relativamente cedo, às 7h, e íamos à missa, às 8h15, era muito perto, aqui em Belém, o centro, tudo muito perto, e ficávamos ali, e o padre do Seno ia lá conosco e cumprimentava a minha avó com muito respeito à minha avó, muito respeito à minha avó, porque a minha avó tinha ajudado, não só financeiramente, mas com as suas orações e mesmo com a sua participação direta, uma missão jesuítica na ilha do Marajó, que é a maior ilha fluvial do mundo, aqui ao lado de Belém. E ela me contava muitas histórias dessa missão jesuítica, dessa missão, principalmente de caridade do povo mais pobre. Ela contava, por exemplo, de um homem que sempre lhe pedia, não dinheiro, lhe pedia comida e roupa, e ela dava, obviamente, sempre, a avó nunca negou nada a ninguém, a avó nunca deixou de ajudar ninguém, exceto se não pudesse ou por alguma raridade. Mas a regra era sempre ajudar, né? Depois da missa, se enfileirava vários mendigos atrás dela e ela distribuía, não sei, eu não lembro, na época, antes de 94, talvez, do plano real, não lembro, mas dinheiro, cédulas de 5, 10 reais, ela distribuía para várias pessoas, mas as ouvia e as pessoas se aconselhavam também com ela e ela tinha muitos afilhados e esses apadrinhados eram não só do ponto de vista social e econômico, mas também espiritual, porque ela também os aconselhava quando lhes pedia, quando lhe pediam conselho, obviamente. Então, o padre Luciano era uma figura extraordinária que, junto com a minha avó, no começo da minha vida espiritual, eu percebi ser um homem de oração. E a minha avó e a minha prima é Vinha, tem o mesmo nome dela e a minha arquicompanheira, íamos para uns cursos bíblicos do padre Luciano Simon. Depois, uma outra amiga, a Eduilma Leão, conseguiu uns CDs de gravação desses cursos. Eu tenho esses CDs, por exemplo, o padre Luciano falando sobre o Evangelho segundo São João, eu lembro muito bem disso. Era muito pequeno, deveria ter uns 8, 9 anos, ou um pouco mais, talvez, talvez 10 a 11 anos, não tenho precisão etária aqui. E o padre Luciano lia com muita propriedade, sabia muito bem o grego, eu lembro disso, umas bíblias em grego, e ele comentava, tinha vários livros assim na mesa, e ele os comentava conosco, mas sempre de uma dimensão piedosa. Eu lembro que a gente fez um curso sobre o Apocalipse, é claro que eu não entendi quase nada, o Apocalipse é muito difícil, é um dos mais difíceis livros proféticos da Sagrada Escritura, o Novo Testamento, o último livro. De todo modo, era um acontecimento ficar ali, a religião sempre fez parte da minha vida. Quando eu já tinha 15 para 16 anos, tinha feito a formação para o sacramento do Crisma, na mesma capelinha de Lourdes, aqui, com os jesuítas, com um grupo jovem do Focolare, Unijovem era o nome do grupo, e ele era mobilizado, sobretudo pela espiritualidade de Chiara Lubick, com quem eu me identifiquei, porque o carisma da unidade e da fraternidade é certamente a manifestação do espírito cristão. E fiz muitos amigos, hoje eu continuo com esses amigos, frequentando o centro Mariápolis, lá em Benevides, que é uma cidade vizinha a Belém, e foi muito bom esse momento também, mas menos do ponto de vista, eu diria, espiritual e mais do ponto de vista social, o que permitiu, infelizmente, que eu me distanciasse da essência da fé, com boa parte da juventude brasileira contemporânea. Então, ao longo, entre 15 e 22 anos, mais ou menos, eu fui pouco fiel aos mandamentos da Igreja, sobretudo no aspecto moral, o que nos separa de Cristo, porque Cristo é caminho, verdade e vida, se nós não estamos no caminho de Cristo, nós estamos longe da verdade, da vida espiritual que Cristo nos franqueia. Só que, eu fui para os Estados Unidos, fazer intercâmbio cultural, aos 15 para 16 anos. Chegando lá, eu fui acolhido por uma senhora idosa, chamada Rosemary, e também por uma família protestante. e, pela primeira vez, conheci a tradição protestante na família americana que me albergou nessa estadia de um ano nos Estados Unidos. E eu comecei a notar que a tradição era diferente, o culto era diferente. Obviamente que eu fui ao culto da primeira família e me senti muito acolhido do ponto de vista cristão, porque, em geral, os americanos são piedosos, principalmente nos interiores. Eu estava no interior da Califórnia, só que essa família não pôde continuar comigo. E eu troquei de família, sempre assessorado por essa senhora que era uma espécie de coordenadora do YFU, Youth for Understanding. E esse YFU tinha uma perspectiva extremamente relativista e liberal. E vendeu isso no começo da chegada dos intercambistas do mundo inteiro, chineses, japoneses, tailandeses, europeus, brasileiros, chilenos como uma virtude. E, de fato, a tolerância, a diferença, o respeito, a diferença, a inclusão deve ser valorizado se não sacrificar as identidades de cada qual. Então, eu percebi que, de algum modo, eu precisava me manter católico nos Estados Unidos, porque eu era católico. E, claro, que isso era valorizado. Então, o Chesterton, que depois será um dos grandes autores da minha conversão intelectual, dizia, nós temos que abrir a cabeça. Abrir a cabeça, mas não ao ponto de cair o cérebro. Então, eu não podia perder a minha identidade. Eu não poderia me tornar americano, por assim dizer, ou me tornar um secular qualquer. E a Rosemary ia à missa, e me convidou a ir à missa com ela. e eu fui, continuei indo à missa nos Estados Unidos e ia para o culto também. E, quando eu mudei de família, eu passei a ir para outro culto. E, depois, uns amigos me convidaram para um terceiro culto, para uma terceira igreja. Depois, eu tive uma outra, uma quarta amizade e me levou para uma quarta igreja. Então, eu conheci, na prática, nos Estados Unidos e na América, quatro igrejas evangélicas com cultos diferentes, com leituras diferentes, com leituras bíblicas e interpretações diferentes. E eu achei isso muito estranho, ainda sem capacidade de elaboração teológica para entender o que é a fragmentação herética da tradição protestante, que vai cortando e vai criando novas igrejas e novas denominações cristãs ao sabor dos líderes, dos pastores e das suas comunidades em geral. Eu achei tudo isso muito estranho. e eu deixei de ir. Embora com muito respeito, muito carinho pela minha família, que, aliás, liam um salmo por dia, de manhã. Eu lembro de ter assimilado muitos salmos e ter entendido o estado de espírito do salmista nessas manhãs dos Estados Unidos com a minha família americana. E era muito bonito porque, mesmo atrasados, nós rezávamos esse salmo. Nós orávamos esse salmo e o meu pai americano fazia uma oração espontânea, uma oração mental ao vivo, uma oração pedindo graças e agradecendo a Deus, sempre no espírito do salmo. E era muito bonito e, de algum modo, eu aprendi a rezar espontaneamente também com este meu pai americano. O fato é que, quando eu volto dos Estados Unidos com 16 anos para o curso de Direito aqui no Brasil, eu volto com uma questão que depois eu descobri já ser filosófica, que era a questão da diferença dos regimes constitucionais, dos regimes sociais dos Estados Unidos e do Brasil. Os Estados Unidos protestantes, o Brasil católico. e esse é um tópico central da sociologia, desde Max Weber, que explica o surgimento do protestantismo, o espírito do capitalismo na ética protestante, a tese clássica do Weber, que já foi refutada bastantes vezes, mas que inspirou o Sérgio Buarque de Holanda e tantos outros sociólogos a destrincharem a diferença da origem ibérica do Brasil, hispânica do Brasil, para a tradição liberal americana. E isso já me interessava muito. Então eu comecei a estudar o curso de Direito que normalmente parte do Iluminismo. O Iluminismo é o máximo que o moderno consegue alcançar. Ele só consegue olhar três séculos para trás. Depois, graças ao padre Fabrizio Meroni, eu comecei a perceber que não há só três séculos para trás. Existe pelo menos três mil anos para trás. A nossa tradição é muito longa, é muito maior do que a tradição iluminista, que é uma tradição imberbe, é uma tradição de uma criança engatinhando de três séculos. Então, o padre Fabrizio Meroni foi o sacerdote que eu conheci no Centro de Cultura e Formação Cristã, CCFC, que pertencia à Arquidiocese de Belém e ao projeto do Papa João Paulo II da nova evangelização pela cultura. A antiga evangelização é essa transcontinental e transoceânica para levar Cristo para outros continentes, como quando os portugueses vieram para o Brasil. E a nova evangelização, segundo o grande Papa João Paulo II, é quando nós precisamos catequizar e dar formação e fazer apostolar da doutrina nos territórios antigamente cristãos. Porque deixaram de ser pelo processo de secularização da modernidade que a gente pode inclusive chamar de repaganização ou neopaganização, como o Papa Bento XVI mencionou. Ser cristão no mundo neopagão, no mundo que já não é mais cristão, que já não tem mais a moral cristã como a moral institucional ou social ou normal ou elementar. Então as pessoas deixaram de ser cristãs mantendo a roupagem cristã, que é o que a gente tem hoje em dia e hoje a cada dia isso fica mais claro para mim. Então o padre Fabrício Meirone, aí sim, foi um primeiro grande teólogo, um professor de teologia que era professor do seminário, professor de eclesiologia, da teologia da igreja, da natureza e da essência da igreja, do que é a igreja como esposa de Cristo. E cada conversa com o padre Fabrício era um grande exame de consciência, inclusive eu relato isso no meu livro A Crise da Cultura e a Ordem do Amor no ensaio chamado A Montanha. Foi o padre Fabrício que começou a falar para mim de vida intelectual. Vocês podem procurar aqui no meu canal um curso sobre vida intelectual a partir de uma obra do Sertilange, muito célebre, muito famosa. O padre Fabrício começou a me falar da vida espiritual, da vida de oração. Mas como eu estava ainda infenso e um pouco arrediu o tema da conversão, porque eu vivia como um pagão, exatamente, ele enfatizou na inteligência. Não na fé, mas na razão. E começou a me incentivar a estudar a filosofia que afirma o poder da razão de conhecer o mundo. E não essas filosofias pós-modernas do pensamento fraco. Eu lembro que ele falava do Gianni Vattimo, que é um filósofo dito pós-moderno italiano, que fala do pensamento fraco, isto é, de um pensamento que não alcança a verdade. O Vattimo se baseava no Foucault. E, para o Foucault, a gente apenas constrói sistemas epistêmicos de poder para a dominação simbólica uns dos outros. Então, a sexualidade, a medicina, o direito, o Estado, são sempre símbolos de poder e dispositivos para a dominação. E é claro que isso não é filosofia, isso no fundo é anti-filosofia. Então, ele me sugeriu de estudar filosofia grega, filosofia clássica. Ele falava da ontologia. Eu lembro que foi com ele que eu aprendi esta palavra e ele me dá verdadeiras aulas, por exemplo, sobre a precedência do ser sobre o conhecer na filosofia clássica em contraste da precedência do conhecer sobre o ser na filosofia moderna idealista. Então, ele começou a me explicar certos elementos da filosofia com muita propriedade, com muita eloquência e com muita erudição e me chamou muita atenção. Quando ele percebeu que eu realmente estava entendendo e gostando de estudar filosofia também sob o influxo de outro grande mestre, o professor Sandro Alex Simões do CESUPA, do Centro Universitário do Pará, eu me dediquei e comecei a estudar filosofia. E ele me apresentou então a um filósofo chamado Benedito Nunes, cuja obra eu vim a organizar e editar. E esse filósofo era agnóstico, mas respeitava muito a igreja. Respeitava muito mais a igreja do que os outros professoras em geral que não a conheciam e que a deturpavam porque tinham dela uma visão caricata, uma visão completamente distorcida e equivocada. A igreja construiu a civilização ocidental, como diz o título do livro do Thomas Woods Jr., um livro que me é muito caro e que me influenciou muito na minha conversão intelectual, que será a posterior. Então o Benedito Nunes e o padre Fabrício Meroni eram como que dois intelectuais sérios que respeitavam um sacerdote católico e outro filósofo agnóstico de extração heideggeriana e existencialista que eram amigos e o padre Fabrício se tornou o principal interlocutor do Benedito Nunes no final da sua vida. O padre Fabrício chegou a celebrar a missa de corpo presente do Benedito Nunes e o padre Fabrício pediu que eu estudasse filosofia e seguisse o Benedito Nunes e acompanhasse o Benedito Nunes e tivesse nele um mestre de sabedoria, isto é, de busca pela filosofia. Então o meu percurso foi muito parecido, por exemplo, com um do grande São Justino Mártir de Roma, um dos primeiros padres ditos apologetas, padres da igreja, São Justino do primeiro século para o segundo, que descreveu uma missa numa carta ao imperador, uma missa, o modo como os primeiros cristãos celebravam a Eucaristia já igual ao nosso, com a liturgia da palavra, com a liturgia eucarística, com o abraço da paz, no dia do sol, no dia do domingo, uma das primeiras descrições da missa que é impressionante, há dois mil anos atrás, porque São Justino era filósofo e buscava a sabedoria e a buscou entre os peripatéticos, a buscou entre os céticos, a buscou até chegar aos platônicos, que foi onde eu cheguei no meu mestrado. E aqui eu entro na terceira parte, depois da infância com a vovó Eva e o padre Luciano Simon, a juventude com o padre Fabrizio, o professor Sandro Alex e Benedito Nunes, fui estudar filosofia clássica na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, no núcleo de filosofia antiga. Mas antes disso, o padre Fabrizio tinha me mandado para Roma para estudar bioética. Depois eu vim a publicar muitos artigos de bioética, Dignidade da Pessoa Humana e Direito à Vida é o principal deles, com 20 artigos compilados sobre a antropologia que funda a dignidade humana e os direitos fundamentais da pessoa humana como o direito a nascer, a vida desde a fase embrionária e fetal até a morte natural contra esses problemas atuais do aborto, da eutanásia e todas essas ideologias que estão no nosso cotidiano que têm fundamento filosófico. Nesse curso de bioética em Roma, no Hospital do Sagrado Coração, eu estudei bioética em três módulos. Era uma especialização Lato Senso. Era uma pós-graduação Lato Senso especialização. Eu fui ouvinte porque eu ainda era graduando de direito. E o padre Fabrizio me ajudou a perceber a riqueza da tradição católica, principalmente no primeiro módulo que era o de filosofia, que tratava do problema do relativismo moral. Então eu pensei, bem, ou existem normas morais ou existe uma verdade moral que é a lei natural, é o tema da minha pesquisa acadêmica, lei natural na tradição de Tomás de Aquino com o John Finis e toda a coleção de teoria da lei natural que eu vim a coordenar, como vocês podem ver no meu site dialético.com.br, e as consequências morais e jurídicas do relativismo quando se nega a lei natural ou a verdade moral. Sobra a lei positiva, os costumes e o poder do mais forte de implementar leis, mesmo aquelas que dominem os outros, como os totalitarismos nazista, fascista e comunista do século XX, que são, no fundo, produto do positivismo e do relativismo. Eu posso simplesmente estabelecer uma nova realidade a meu juízo, se eu for um ditador. Bem, quando eu cheguei no Rio, eu conheci dois grandes amigos, Remo Manarino Filho e Renato Moraes. E o Renato Moraes me apresentou ao Opus Dei e à espiritualidade de São José Maria Escrivá. E esse é o terceiro momento do meu percurso biográfico de conversão à Igreja Católica. Porque eu percebi na pessoa do Renato, que é um querido amigo, muita preocupação comigo, uma preocupação genuína, sincera, caridosa com a minha vida, com a ordem da minha vida. Foi nessa época que eu aprendi o que é a virtude da ordem. Eu tenho aqui vários vídeos no canal sobre virtude da ordem. Aliás, tenho tratado disso nos e-mails que tenho enviado a vocês semanalmente. Se quiserem receber essas reflexões filosóficas e mesmo bíblicas e teológicas, basta acessarem o link aqui na descrição para se inscrever na minha newsletter e receber esses e-mails como este que eu trato da virtude da ordem, que articula a nossa vida espiritual, a nossa vida familiar, a nossa vida profissional, a nossa vida social, e a nossa vida de descanso e lazer, como o livro Virtude da Ordem, do Francisco José de Almeida, da editora Quadrante, nos traz. Então, eu comecei a ler esses livros de virtudes da editora Quadrante, que manifestam a espiritualidade de São José Maria Escrivá, fundador do Opus Dei, e percebi que era uma filosofia e uma filosofia moral aplicadas, porque havia uma grande filosofia por trás, que era a filosofia que eu estava estudando no mestrado e no doutorado, na história da filosofia, mas de forma prática e completamente compatível com a fé, ou melhor, como base da fé. Então, eu vi que esses livros eram livros de ética, das virtudes, e eu estudava a ética das virtudes com uma corrente filosófica na universidade. E vejam que o meu mestrado foi sobre Platão, ou seja, um filósofo pagão pré-cristão, e o meu doutorado, como eu estava estudando Benedito Nunes, na época, era sobre Heidegger, filósofo pós-cristão alemão. Então, de um grego pré-cristão a um alemão pós-cristão. E o Remo Manarino, que foi esse meu amigo que apresentou o Renato, foi convidado para dar aula de filosofia da religião na faculdade do Mosteiro de São Bento do Rio de Janeiro. E declinou do convite porque não tinha tempo e me indicou para substituí-lo. E eu lembro que eu tinha acabado de defender a dissertação de mestrado e me deparei com essa ligação do Remo dizendo que eu me apresentasse na faculdade do Mosteiro de São Bento do Rio de Janeiro para dar aulas de filosofia da religião. É claro que eu fui muito honrado, muito lisonjeado me apresentar lá e comecei a dar aulas lá. E duas coisas me marcaram. Primeiro, a liturgia gregoriana. Além da arquitetura barroca esplêndida, com rococó também, do Mosteiro de São Bento, do Rio de Janeiro, os monges rezando várias vezes por dia e cantando e salmodeando aquelas antífonas e entrando e voltando para a sua cela. como a faculdade é ao lado do Mosteiro, eu ia muito à igreja. Sempre que eu ia à faculdade, eu ia à igreja. Rezar ou assistir a oração das laudes, das vésperas, das completas, enfim, a oração das horas que eles estivessem fazendo. E isso me chamou muito a atenção. Porque eu pensei, esses homens não estão de brincadeira. Eles não estão encenando aqui. Eles não são vários atores que entram, que põem essas roupas pretas e entram de cabeça baixa, concentrados e cantam as glórias do Senhor várias vezes por dia e dormem cedo e acordam de madrugada. Isso não é brincadeira. Eu percebi que a vida espiritual era séria. E o Apusdei me disse que eu poderia ter essa vida espiritual seríssima no meio do mundo, santificando o meu trabalho e fazendo apostolado e atraindo os meus amigos a Cristo. Sendo que o meu trabalho nessa época, 2010, já era claramente intelectual. Isto é, eu já era um trabalhador intelectual que fazia pesquisa acadêmica, que estudava grego, latim, que traduzia os textos, que lia e pesquisava artigos acadêmicos e obras, escrevia dissertações, estudos sobre Platão, me tornei o coordenador da edição bilingue das obras completas de Platão, da UFPA, traduzidas pelo Carlos Alberto Nunes, que foi tio do Benedito Nunes. E São José Maria Esquivar me exortou a santificar o meu trabalho intelectual, um livro chamado Caminho, capítulo Estudo, trouxe alguns pontos que marcaram delevelmente e inexoravelmente a minha vida. Para aqueles que puderem ser sábios, não lhe perdoaremos que não o sejam. Para o apóstolo moderno, uma hora de estudo é uma hora de oração. Você tem que servir a Deus com a tua inteligência para te estudar obrigação grave. Então, a semente intelectual que o padre Fabrício plantou por meio de Platão e de Benedito Nunes fecundou na espiritualidade de São José Maria Esquivar e do Opus Dei, já maduro. E o ponto culminante desse processo todo de conversão foi quando eu descobri que amava a minha esposa, Laís, na época, a minha noiva. E eu me perguntei o que é o amor? Pergunta filosófica. E o que é o sacramento do matrimônio? E passei a estudar a teologia sacramental do matrimônio, primeiro pelas homilias de São José Maria Esquivar, por exemplo, Matrimônio e Vocação Cristã, que é uma homilia extraordinária. E como o casamento é algo sério, não só por ser indissolúvel, mas por engajar toda a minha existência e me abrir à vida e me dar responsabilidade diante do ato conjugal que gera novas vidas e o meu dever de educar os meus filhos. Então, tudo isso me marcou profundamente e aí eu me converti. Aí eu considero a minha conversão e o desejo de aderir às verdades objetivas reveladas por Deus na Sagrada Escritura, na Sagrada Tradição e no Sagrado Magistério da Igreja. Aí eu já sabia o que era ser católico, não só com a mente, mas eu vi os meus amigos do Apurdei vivendo aquela teologia medieval e escolástica de Santo Tomás de Aquino. Eu vi Santo Tomás de Aquino na prática com pessoas jovens, alegres, saudáveis e engajadas no seu trabalho, na sua vida social, com energia, vitalidade, se santificando no meio do mundo com base na mesma e eterna doutrina da Igreja. e é claro que isso foi para mim absolutamente irresistível. Irresistível. Eu não pude resistir à atração apostólica que os meus amigos do Apurdei tiveram sobre mim e à piedade de estudo. Isto é, piedade e doutrina, nosso padre São José Maria dizia, nós temos que ter doutrina de teólogos e piedade de meninos. A formação doutrinária só não se desvia se nós tivermos a base da piedade, fé e razão. Então, a encíclica do Papa João Paulo II, que eu tinha lido por sugestão do padre Fabrizio Meroni, quando eu ainda era jovem, naquela segunda fase em que eu mencionei, se tornou uma realidade muito natural, porque fé e razão se complementam, se articulam, se harmonizam. A fé sem a razão pode se tornar fanatismo, fundamentalismo, pode se tornar radicalismo, e a razão sem a fé é desumana, porque a razão não responde tudo. O racionalismo é uma ideologia, tanto quanto o fideísmo. Então, são heresias que a igreja sempre percebeu e não permitiu que se relacionasse. Então, essas são as linhas gerais da minha conversão. A conversão não acabou, eu tenho uma vida pela frente, espero ter mais anos vindouros do que passados, e espero poder amadurecer e tornar toda essa rica experiência com o Cristo na igreja católica, cada vez mais profunda, mais enraizada na minha personalidade, e eu fico muito feliz de compartilhá-la com vocês, convidando a que vocês também busquem narrar as suas biografias, como nos ensinou Santo Agostinho nas confissões, e eu tenho várias aulas aqui no canal sobre Santo Agostinho, especificamente sobre as confissões, porque assim nós adquirimos autoconhecimento e conseguimos falar para Deus também em ação de graças, agradecendo as misericórdias que Ele fez e faz e fará nas nossas vidas. e aí e aí Obrigado.